Era uma vez, dez mulheres jovens que foram convidadas para irem a um casamento. Elas precisam da permissão do noivo para entrarem na festa. Já era noite. Cada uma das jovenzinhas tem uma lamparina para iluminar a chegada do noivo. Você sabe o que é uma lamparina? Isso é uma lamparina. E uma lamparina precisa de óleo para continuar iluminando. Se não, a chama do fogo diminui, diminui até apagar. Todas as dez jovenzinhas possuíam a sua própria lamparina. E das dez, apenas cinco jovenzinhas tinham óleo reserva. Hoje, uma lamparina pode ser uma lanterna. E a lanterna precisa de pilhas. E se a pilha acabar, a lanterna não consegue iluminar nada e todos ficam no escuro. A lanterna do celular também pode iluminar, mas se a bateria acabar, já era. Todos ficam no escuro. E agora, o noivo ainda não chegou. Será que ele vai chegar? As dez jovenzinhas estavam esperando a chegada do noivo. Mas o tempo foi passando, passando e passando, até que as dez jovenzinhas ficaram com sono e dormiram. Eis que, de repente, todas foram acordadas por um mensageiro, que corria de um lado para o outro, gritando... O noivo chegou! O noivo chegou! O noivo chegou! 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 O noivo chegou! O noivo chegou! 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 O noivo chegou! O noivo chegou! 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 O noivo chegou! Todas saíram ao encontro do noivo. Mas apenas cinco jovenzinhas possuíam óleo reserva. Ou as pilhas reservas. Assim, elas puderam entrar na festa. As outras cinco jovenzinhas não possuíam óleo reserva ou as pilhas reservas. Então, não conseguiram ligar a lanterna e nem entrar na festa. As cinco jovenzinhas que não tinham óleo reserva ou as pilhas reservas ficaram chorando e chorando e chorando e chorando e chorando e chorando muito. Mas, as cinco jovenzinhas que possuíam óleo reserva ou as pilhas reservas entraram na festa e se alegraram na presença do noivo. O noivo representa o nosso Senhor Jesus, que promete voltar em breve. Gostou do vídeo? Deixe o seu like e um comentário. Assista outros episódios divertidos do Teatro Gil e Gris. E inscreva-se no canal para ficar por dentro das nossas novidades. E inscreva-se no canal para ficar por dentro das nossas novidades. E inscreva-se no canal para ficar por dentro das nossas novidades. E inscreva-se no canal para ficar por dentro das nossas novidades.